O ministro dos transportes de Taiwan, Ye Guangxi, confirmou que 47 pessoas morreram e 11 ficaram feridas na queda do avião da companhia Transásia, quando procedia a manobras para aterrar na ilha de Pengu, no oeste de Taiwan. O aparelho transportava 54 passageiros e 4 tripulantes. Tinha saído de Kaohsiung, no sudoeste da ilha, já com um atraso de uma hora devido às más condições climatéricas causadas pelo tufão Mátomo e estava previsto chegar 35 minutos depois. A minha filha telefonou-me a dizer que o avião se tinha despenhado e que tinha conseguido sair e pedido um telemóvel a uma pessoa. O aparelho, um bimotor ATR-72, despenhou-se durante a segunda tentativa de aterragem no aeroporto de Magongo, na localidade de Xixi. Na ocasião, a zona apresentava as mesmas más condições meteorológicas verificadas na partida, com chuvas fortes e escassa invisibilidade. O piloto tinha pedido autorização para voar em círculos antes de tentar aterrar e, nessa altura, terá perdido o contacto com a torre, segundo explicou o Zhang Chen, diretor-geral da Administração Aeronáutica de Taiwan.